O seu dia pode ser diferente hoje. Você já se perguntou como um simples obrigado, junto de um abraço, podem fazer toda a diferença? Boas ações mudam o dia e até a vida de uma pessoa. Pratique! Programa Sua Casa e Você. Oferecimento Pizzaria Babo Giovanni. 100 anos de tradição e qualidade no Brasil. Servindo você e sua família também em Cascavel. Rua Mato Grosso, número 1862, no centro. Bife à parmediana, nhoque da sorte todo dia 29 e aquela delícia de pizza. Babo Giovanni. Ligue e faça seu pedido em nosso delivery. 45 3035 1545. Nós sabemos o quanto é difícil. Por isso, assumimos um compromisso em realizar o seu implante dentário. Essa é a nossa missão. A OralSim preparou um formato de atendimento muito especial. Ligue 3099 2200 e aproveite essa grande oportunidade. Um grande abraço e eu espero por você. OralSim, nosso carinho constrói sorrisos. OralSim. 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 Produtos para a organização Desperte suas emoções com Mazote Clássico, moderno, casual, contemporâneo A Mazote tem o que você deseja para deixar sua casa ainda mais bonita Mazote, objeto de estima Casa das Banheiras Especializada em banheiras de hidromassagem, spas e ofuros São mais de 300 modelos e tamanhos a sua escolha Venha e visite nosso showroom São diversos modelos direto da fábrica para você Vendas, instalação e assistência técnica Casa das Banheiras Avenida Carlos Gomes, 3420 Cascavel Marmoraria Sonda Excelência em satisfação Desde 1987 trabalhando com corte e polimento em mármores e granitos A The Angeles Mega Store está pronta para deixar sua casa 20 vezes mais bonita Venha conhecer os novos espaços temáticos, novo showroom e nossa nova decoração Aproveite o Mega Tudo 20 ou 20 Você escolhe desconto de 20% à vista ou 20 pagamentos no preço da etiqueta Móveis, colchões, estofados, poltronas clássicas ou modernas Decorações, tapetes, banquetas, toalhas de banho e jogos de lençóis e muito mais The Angeles Mega Store Abra sua casa para a felicidade Cascavel As novidades aqui no Organol não param de chegar Comigo está a Bruna que vai falar um pouquinho, claro, das novidades dos laqueados Que tanta gente aguarda, tanta gente quer em suas casas É isso Bruna? Isso mesmo, é uma linha bem específica Ela tem um acabamento excelente, ela demora um pouquinho para vir por isso E é legal que o nosso fornecedor tem todo esse cuidado Ele sempre liga para a gente, ele quer saber se a mercadoria chegou em bom estado Porque realmente ela é um produto diferenciado Vocês vão dar uma olhadinha aqui E o legal dela é que alguns produtos são dois em um A gente vai estar falando em pôr maquiagem, fazer esse tipo de organização Porém você pode estar usando também na linha de escritório Colocar caneta, colocar régua, enfim Organizar a tua bancada Então você pode estar usando para essas duas coisas Eu vou mostrar um pouquinho dos produtos que chegaram, que saem bem aqui na loja Que a gente estava esperando a reposição e vieram com algumas cores diferentes Então a gente tem esse organizador aqui Que ele é com três gavetas Ele é bem legal porque além de ter o espelho em cima Ele é todo com o revestimento aveludado Então você pode estar colocando as joias, anéis E os compartimentos que são bem diversificados, né? Então tem lugar para você estar colocando óculos, relógio, joia, colares também Além da preocupação de ter, vir com todos os separadores Tem a preocupação de deixar as coisas bem confortáveis sem arranhar, né Bruna? Por isso do veludo, das almofadas, né? Então assim, realmente são peças mais sofisticadas, né? É, para acomodar da melhor forma possível Então por isso que é um produto que a gente tem Só que ele tem essa demora Devido à produção dele que é feita realmente com cada detalhe Então a gente recebeu esse daqui que eu mostrei de três andares E no mesmo estilo, um com duas gavetas branco Que é com dois andares só Que é esse daqui, ó Então ele veio também assim Tem também as divisórias Ele é um pouquinho menor Então às vezes você não tem tanto espaço Mas também vem com lugar para anel, vem com lugar para pulseira Então ele é bem diversificado E dessa mesma linha, nós recebemos também as bandejas Que é bem interessante, é com as almofadinhas para o relógio, por exemplo Ela é legal porque já vem toda veludada também Se você não tem tanto relógio, você pode estar tirando a almofada Está colocando brincos E o legal é que vem em várias cores, né? Até no rosa, então para um quarto de menina Ou para quem gosta do rosa Então vem no cinza, vem no preto Vem no branco Em várias cores, né Bruna? Essa cor aqui está muito charmosa mesmo, né? Tipo um rosê E a gente até vendeu ele como um apoio de escritório Que deve ficar lindo mesmo com as canetas Com os lápis dentro Aqui tem uma gaveta também de apoio Que você pode estar colocando as coisas, né? Então a gente recebeu na cor preta Tem também esse rosê E tem um outro produto que a gente não tinha Que foi lançamento agora Que além dele ter a gavetinha, uma gaveta fina Você pode estar colocando também Algum produto diferente Ele vem aqui em cima com espelho E também para você guardar os seus acessórios Então aqui você já pode estar colocando maquiagem Ou deixar só maquiagem E usar o espelho para fazer a maquiagem mesmo, né? Às vezes não tem o espaço Então você já ganha um dois em um aqui Num produto bem legal também Com acabamento de primeira E acredito que seja uma linha que dá um diferencial Não compromete muito o espaço Porque as cores são cores legais São cores boas de combinar, né? Porque às vezes não casa com a combinação do teu cômodo Então a mobília não vai interferir muito No estilo do organizador Que é essa linha mais luxuosa Que a gente vende bem E quem não conhece ainda vem para cá Confere que ela tem realmente um design diferente Vai fazer um diferencial nas tuas coisinhas Bruna, falando em diferencial Que a gente sempre deixa bem claro Que a Organon sempre tem coisas, peças diferentes Objetos diferenciados Essa linha também tem dois objetos bem diferenciados, né? Que vieram agora para você Isso mesmo Um deles é esse aqui que a gente está olhando Está aqui atrás de nós Ele é um organizador para você colocar as chaves Tem um lugar para você pôr foto Tem também um painel que você pode estar escrevendo e apagando Quando acabar a tinta A gente tem a reposição da caneta A gente tem canetas coloridas de giz líquido, né? Aqui na loja E além disso, aqui atrás, no fundo dele Ainda tem lugar para você estar colocando Alguma conta, algum convite Algo que você não possa esquecer Então esse é um multiuso Que é legal você ter já na entrada de casa Então quando você chega Nada de ficar largando a chave por aí na bancada Geralmente a gente entra pela cozinha E a bancada está fácil Mas ao mesmo tempo ela não fica organizada Então é uma forma simples Pequena Você vai colocar na parede Não vai ocupar espaço E vai estar organizando tudo E daí na linha escritório Essa linha laqueada também veio com esse apoio de livro Que é o book Que é bem legal também Com cores discretas Assim como a linha dela Que também é de escritório Que são esses itens aqui de baixo Que também segue na linha cinza Na linha preta Todos com bastante nichos Então ele vai compondo A necessidade de todo mundo Então é uma ideia bem legal Que essa linha se preocupa com os clientes Aí eu vou mostrar também para vocês O organizador do cantinho de café Que é um organizador bem diferente Que você pode estar pendurando as xícaras Pode estar colocando os pibes embaixo E um outro organizador Que chegou Que é um multifuncional de escritório Também todo laqueado Com vários compartimentos Lembrando né Bruna Que vocês já receberam também A reposição das térmicas né Isso mesmo Na verdade a térmica Ela varia indiferente do clima Que a gente está Cafezinho, chazinho, chimarrão Está sempre em alta Então veio novamente as térmicas da Rice Que são as Candy Colors Com todas as cores Quem estava esperando aproveita Vem Ela é uma térmica ótima É o lançamento da Rice Ela segura bastante Então mantém bem quentinho Acho que isso é o diferencial Além do design todo diferente Que é um charme Organon Produtos para a organização Olá Hoje na dica do arquiteto Eu vou falar um pouco De um elemento Que eu estou usando bastante Nos meus projetos Você pode renovar seus ambientes Com muita facilidade É a aplicação de vidro colorido Na parede Ou seja Usar o vidro como revestimento É isso mesmo Em qualquer ambiente Nós podemos fazer isso Em geral Eu costumo usar em cozinhas E banheiros Pois seu efeito de brilho E reflexo Podem trazer amplitude Requinte E um destaque todo especial Na escolha da cor Que você pode personalizar Além do seu efeito Existe a facilidade de instalação É esse fator Que me conquistou Para falar a verdade A instalação é feita com cola E executada pelas vidraçarias Que fazem esse tipo de trabalho E você pode aplicar até mesmo Em cima de azulejos existentes Muito fácil E sem quebra-quebra Tudo depende de um projeto Bem elaborado E é uma possibilidade incrível E bastante prática Espero que tenham gostado Até a próxima A The Angelis MagStory Está pronta para deixar sua casa 20 vezes mais bonita Venha conhecer os novos espaços temáticos Novo showroom E nossa nova decoração Aproveite o Mega Tudo 20 ou 20 Você escolhe Desconto de 20% à vista Ou 20 pagamentos No preço da etiqueta Móveis Colchões Estofados Poltronas clássicas Ou modernas Decorações Tapetes Banquetas Toalhas de banho E jogos de lençóis E muito mais The Angelis MagStory Abra sua casa Para a felicidade Cascavel As decorações Para que você Deixe sua casa Ainda mais linda Não param de chegar Aqui na Mega Store São esses quadros Lindíssimos Que acabam de chegar Almofadas Tem tapetes E tudo isso Em 20 ou 20 20% de desconto à vista Ou 20 vezes Para você Com a chegada do mês de setembro Chega também a primavera E às vezes você também Quer dar uma garibada Na sua casa Quer dar uma repaginada E para isso Nós temos The Angelis MagStory Aqui você pode encontrar As flores artificiais Plantas artificiais Para você dar Um algo a mais A sua casa Os quadros estão belíssimos Como eu já disse As plantas estão lindíssimas Tapetes também Almofadas Aqui você vai ter dicas De como ornamentar Os seus ambientes Ou mesmo Você chegar nos ambientes E vendo Como ficou linda a Mega Store E assim pode ficar A sua casa Até mesmo Você trocando as almofadas Ou trocando Simplesmente os quadros Os carpês Dá uma vida nova Para o seu lar Então venha Para a Mega Store E aprenda tudo isso E ainda pague em 20% à vista Ou 20 vezes no prazo Isso mesmo Setembro é o mês Do 20 ou 20 A De Angelis MagStory Está pronta para deixar Sua casa 20 vezes mais bonita Venha conhecer os novos Espaços temáticos Novo showroom E nossa nova decoração Aproveite o Mega Tudo 20 ou 20 Você escolhe Desconto de 20% à vista Ou 20 pagamentos No preço da etiqueta Móveis Colchões Estofados Poltronas clássicas Ou modernas Decorações Tapetes Banquetas Toalhas de banho E jogos de lençóis E muito mais De Angelis MagStory Abra sua casa Para a felicidade Cascavel Sinara É muito bom Quando você retorna A fazer as novas Residências Dos seus clientes Daqueles que já são Clientes antigos Isso Juliana Aqui é uma cliente Antiga Nossa Então junto com A designer Clarice Gurgas Foi criado Um projeto Onde usamos Na cozinha O branco estrelar O branco estrelar Juliana Ele é um Ecoquartus O Ecoquartus Ele é um produto Antibactericida E ele tem 23 anos De garantia Então É uma resistência Muito grande Hoje Quando se fala Em Ecoquartus Também se fala Nos similares Tipo Salliston Ou Prime São materiais Que tem características Diferentes Do granito E do bar O granito Eles são materiais Mais movimentados Pigmentados E essa linha De similares Nós conseguimos Tons mais suaves Tons mais homogêneos Aonde consegue Também Muitas vezes Que o projeto Tem uma característica Própria O que podemos ver Nessa obra É que é uma obra De muito bom gosto Muita qualidade E a lavanderia Ficou super organizada E o que deu destaque Foi realmente Foi o mármore A pedra que você Utilizou aqui A murmuraria A sonda Ela prioriza Sempre A mão de obra Com qualidade Então nossos funcionários Colaboradores A gente está sempre Integrado a eles Para passar também Juliana Um acabamento final Com qualidade Para a obra Muitas vezes O cliente Nos pede Uma opinião A gente consegue Adaptar coisas Muito boas Ao ambiente Nesse caso Nós utilizamos Junto com a arquiteta Clarice Gurgas O granito branco Itaúnas Onde foi feito O tampo Instalado uma cuba E embaixo disso Ficou a máquina De lavar roupa Junto com uma lateral Que deu um acabamento Fez uma integração Da cozinha Onde que você Sempre está Circulando Então fica Junto E ao mesmo tempo Organizado Sinara A cada dia Mais vocês Estão ficando Mais especialistas Em tanques Em pias Esculpidas Então assim A marmoraria Sonda Como possui As máquinas Possui um corte Excelente Nisso Isso Nós estamos Juliana Produzindo muitos Tanques Lava roupa O tanque Lava roupa Total Em granito Onde que a esfregadeira O fundo Ele é duplo Com caimento de água Ele proporciona Ao cliente Uma habilidade Daquele cliente Que não gosta Daquele tanque Usar muita máquina De lavar roupa Então ele proporciona A ele Uma praticidade No dia a dia Muito grande E hoje Nós estamos Trabalhando também Com um projeto De inovação Desses tanques No mercado E gostaria De convidar Se você tiver necessidade Venha conhecer Que nós Marmoraria Sonda Temos um De mostruário Para você O que é qualidade Que é referência No mercado São 28 anos De marmoraria Sonda Então procura a Sinara Ela vai ter o maior prazer Em receber vocês Ela vai estar passando O telefone E o endereço A sede nova Né Sinara? Isso Continuamos Momentando Que mudamos Para o bairro 14 de novembro Na rua Valentim Via Chosque Número 50 Com um lugar Agradável Para Atendê-los E nosso telefone É 3325 1761 E celular Para contato Se necessário 9971 1835 Marmoraria Sonda Excelência Excelência em satisfação Desde 1987 Trabalhando com corte E polimento Em mármores E granitos Luiz A Vitae está sempre Preocupada em dar Mais qualidade de vida Às pessoas Que estão acamadas Que são cadeirantes Tudo isso E é o que a Vitae Trabalha O forte de vocês É isso, né? Exatamente Exatamente A Vitae Ela vem trazendo Vários produtos Para esse tipo De paciente Que faz uma cirurgia Fica por algum tempo Imobilizado Ou até um paciente Que sofre um acidente Vascular Um derrame Fica muito tempo Na cama Deitado Sem poder sair E isso faz com que Os produtos da Vitae Que essas pessoas Tenham mais qualidade de vida É o caso dos colchões, né? Vocês têm dois tipos De colchões aqui na Vitae, né? Isso Temos dois tipos De colchões Um deles É o colchão inflável E o outro É o colchão De pressão alternada O colchão inflável É um colchão Que você vai encher de ar Ele é como se tivesse Alguns buracos No meio, tá? E isso vai evitar Com que faça feridas No paciente O de pressão alternada É um colchão Que você liga ele na tomada Ele vai encher de ar E vai jogar pressões Em locais mais altos Locais mais baixos De pressão Fazendo como se fossem Micro movimentos Não deixando de fazer trombose Tendo uma mobilização ali Da corrente sanguínea Fazendo com que tenha Circulação O paciente Ele deve ter mudanças De decúbito A cada duas horas, tá? É um paciente Que não faz o uso Desse tipo de colchão O que pode acontecer? Mesmo você fazendo A mudança de decúbito Por menos tempo Por menos de duas horas O risco dele ter escaras Ele ter essas feridas É muito maior Pensa você Ficar deitado Numa posição só Por um tempo Extremamente elevado Como que fica? Não fica dormente O braço? Não parece que a circulação Já para? E isso O que que acontece? O paciente não consegue reclamar Ele não consegue Se mudar a posição E acaba fazendo as feridas É o caso também Das cadeiras de banho Né? O caso das cadeiras de roda Que vocês tem aqui Tem de diferentes modelos Diferentes posições aqui Uma que ergue o pé Ou deixa os dois pés Elevados também Né, Eloise? Exato Nós temos quatro tipos De cadeiras de rodas Tá? Temos cadeiras de rodas Com pneus infláveis Com pneus não são infláveis Cadeiras de rodas Para obesos E também cadeira de rodas Com elevação De membros inferiores E também temos As cadeiras de banho Porque é muito difícil Você dar banho Num paciente Que não tem controle Do seu tronco Numa cama Ou até mesmo Numa cadeira normal De plástico Dentro do chuveiro Então as cadeiras de banho Além delas Elas se encaixarem Corretamente No vaso sanitário Com o paciente Podendo fazer Suas necessidades ali O que que acontece? Você consegue colocá-la Debaixo do chuveiro E o paciente Tomar banho Com água correndo nele Que isso faz muita diferença É muito diferente Você tomar um banho assim Do que um banho de leito Só de paninho, né? As cadeiras de banho Nós temos três modelos De cadeira Uma que ela é toda dobrável Tá? Você consegue levar A cadeira para vários locais Sem problema nenhum Porque ela consegue Se dobrar bastante Outra para pacientes obesos E a outra convencional Além disso tudo Temos também os andadores As muletas Tudo isso para quem precisa Realmente a Vitae Ela é voltada Para esse tipo de paciente, né? Realmente, Ju A Vitae Ela é voltada Para esse tipo de paciente Tá? Tanto os andadores Quanto as muletas Eles são feitos De material bem leve Que é o inox E eles tem ajuste de altura Luizy, com exceção Dos colchões Tudo que a gente falou As cadeiras As cadeiras de banho Cadeira de rodas As muletas Tudo isso Vocês fazem em locação, né? Exato Exceção aos colchões As cadeiras As cadeiras de banho Muleta Andadores Tudo além de vendido Nós também locamos Luizy, vocês trabalham também Com cartão de crédito Para facilitar o pagamento Trabalham com boleto bancário Trabalhamos com cheque Boleto bancário E cartões de crédito E para quem quer maiores informações Liga no qual telefone? 3040-3881 Oi pessoal Estou aqui na Lotus Estética E comigo está a Irene Que é pós-graduada Em cosmetologia e estética E é esteticista também, né Irene? Sim, com certeza, Ju Irene, desde quando Você está no mercado? Desde quando você Trouxe a Lotus para Cascavel? Me formei em 2009 E segui fazendo a pós-graduação Em Curitiba, na PUC E em 2011 eu já assumi a Lotus E estou até agora Me mantendo no mercado de Cascavel Graças a Deus Com meu nome forte E prestando os meus serviços Com todo carinho E o que é muito difícil hoje É isso, né? Uma empresa se enraizar Criar raízes, né? Ser referência no mercado Já que existem tantas Isso tudo porque você trabalha Com muito bons equipamentos Com o que tem de melhor Em estética no mercado Você está sempre procurando Se informar Fazer cursos Tudo isso, né Irene? Com certeza, Ju Eu sempre estou atualizando, né? Vou sempre para fora Fazer curso Vou ao congresso Sempre procurando Trazer para minha cliente As novidades do mercado Porque a estética Ela cresce muito rápido Então a gente tem que acompanhar E eu estou sempre presente Trazendo para minhas clientes O que eu tenho de melhor Em tecnologia Equipamentos e produtos A estética Pode ir até que Camada da pele, Irene? A gente trabalha geralmente As primeiras camadas da pele Que seria epiderme e derme Mas a gente não trabalha Com procedimentos invasivos Mas a gente pode trabalhar Com pilhas superficiais A gente trabalha Com tratamentos Por exemplo Tipo acne, né? Hoje em dia as pessoas Acham que acne É só para dermatologista Não, a gente já está apta A trabalhar com acne Em nossos consultórios Irene, eu cheguei até você Indicada por um cirurgião plástico Onde há muitos anos Eu fiz uma cirurgia plástica E você fez o meu pós-cirúrgico Você não oferece só o pós-cirúrgico Apesar de ser o teu forte, né? Isso sim, Ju Com certeza Eu faço bastante pós-operatório Atendo alguns cirurgiões de cascavel Até mesmo os de fora Às vezes mandam pacientes Para que eu faça o pós-operatório Aqui Mas não é só o pós-operatório Eu trabalho com todos os tratamentos Faciais e corporais Gordura localizada Celulite Redivelecimento Manchas Depilação definitiva Tudo isso a gente tem aqui na Loz Para oferecer para os nossos clientes Recentemente você fez um curso Onde tinha a rosácea Que é um problema Que a grande maioria das mulheres tem, né? Isso A rosácea é um problema, né? É difícil de se tratar Porque é uma patologia delicada, né? Mas a gente tem hoje Alguns tratamentos Que ajudam bastante A melhorar a rosácea Dos nossos pacientes Irene, vamos falar agora Um pouquinho de equipamentos Equipamentos que a Lotus Estética possui São muitos, Ju São bastante Acho que eu tenho Assim A grande maioria dos equipamentos, né? Que trabalha todas as patologias, né? Como já falei para você De gordura localizada Celulite Flacidez Rejuvenescimento Então a gente tem Todos os equipamentos básicos Para fazer um bom trabalho, né? Sem contar que o forte Também é o manual, né? Que acho que a mão Também ajuda bastante É, e você tem também Um forte ajudante, né? Na drenagem linfática Onde você usa esse aparelho Onde ele dá um resultado Bem grande E em menor tempo, né? Você não precisa ficar Estimulando tanto Como é o nome desse aparelho? Ah, é sim Eu tenho o Modelata Que é um equipamento Que ele trabalha Tanto a massagem modeladora, né? Quanto a drenagem linfática E o relaxamento Também dá para fazer Massagem relaxante com ele E é fantástico Então pessoal Agora assistam Os próximos programas Porque hoje A gente deu uma pincelada Para falar para vocês Sobre o que a Lotus Estética possui E a cada programa A gente vai estar falando De um tratamento diferenciado Acompanhe E agora A Irene vai estar falando também O endereço E o telefone aqui da Lotus É um prazer, Ju Ter você aqui, tá? E eu espero que o pessoal Venha conhecer a Lotus, né? Venha tomar um cafezinho Aqui comigo No Dei Saúde, né? Na rua Minas Gerais 2061 O telefone é o 3035-6035 Estou aqui à disposição Há mais de 55 anos Amazote vem construindo Uma história de sucesso em Gramado Cidade localizada na Serra Gaúcha Nossa experiência ao longo dos anos Tem nos ensinado que Para atuar num segmento tão competitivo É preciso ter capacidade E visão de mercado Para se adaptar aos estilos De morar das pessoas As tendências que mudam De acordo com o tempo A evolução do design E de novas tecnologias Acompanhar esses fatores É atentar ao que o cliente deseja Trazendo esses elementos Para todas as coleções Oferecendo produtos Com design clássico Moderno Casual ou contemporâneo E também possibilitando A personalização de móveis Atemporais De alto valor percebido Proporcionando harmonia Charme E elegância Nos ambientes Que nossos produtos compõem O desenvolvimento De produtos Na Amazote É feito através De pesquisas Em feiras nacionais E internacionais Que apresentam As tendências Do mercado mundial Tanto para o setor Moveleiro Quanto para a moda Definindo os padrões Cores E estampas Empregados nos tecidos E materiais Utilizados nos produtos Da marca Com estas informações Os designers Da Amazote Desenvolvem coleções Usando materiais Selecionados E sustentáveis Que trarão Beleza e valor A todas as peças O sistema de produção Da Amazote É fundamentado Na qualificação Das pessoas Na tecnologia Das máquinas E equipamentos Na seleção Dos materiais E na riqueza De detalhes De cada um Dos mais de 20 Inigualáveis E primorosos Acabamentos Feitos com primor Pelas mãos De colaboradores Altamente qualificados Tornando nossas peças Verdadeiros objetos De desejo E mantendo a filosofia De sustentabilidade De nossos produtos Na área corporativa Amazote Vem atuando No segmento De hotéis Bares Restaurantes E também Na área residencial Executando projetos Dentro dos mais variados Estilos Propostos Pelos arquitetos parceiros Amazote Objeto de estima Que o showroom Da Casa das Banheiras Aqua Vitale Aqui de Cascavel É o mais completo Da cidade Isso nós já sabemos Porque já falamos Há vários programas Né? Então hoje estamos Com o Fábio Que é gerente comercial Da Aqua Vitale E vai estar falando Um pouquinho mais Sobre informações técnicas Enfim O porquê que a cada dia Mais está sendo usado Os espaços Porque estamos em espaços Reduzidos E eu vou passar agora A palavra para ele Que vai estar definindo isso Tudo bem Fábio? Tudo bem Juliana É Enfim Então a gente tem A gente tem uma variedade Grande de De spas Né? Que são esses produtos São hidromassagens Tamanho família Né? E elas são peças Que elas podem ser utilizadas Tanto no ambiente interno Quanto no ambiente externo Né? Apesar de que O uso é mais comum No ambiente externo E são peças Para a família mesmo Então pessoal Venha para conferir As novidades Da Casa das Banheiras O que terá de lançamento E o que já tem Que tudo que tem aqui É maravilhoso Né Fábio? Então vamos passar O telefone O endereço Inclusive tem o WhatsApp Né? Isso é O endereço é na Avenida Carlos Gomes 3420 O telefone é 3035 6565 E no WhatsApp também No 9125 3948 Casa das Banheiras Especializada em banheiras De hidromassagem Spas e ofuros São mais de 300 modelos E tamanhos A sua escolha Venha E visite Nosso showroom São diversos modelos Direto da fábrica Para você Vendas Instalação E assistência técnica Casa das Banheiras Avenida Carlos Gomes 3420 Cascavel Como um implante dentário Pode mudar a sua vida? Realmente eu sofria E eu passava dificuldades Hoje não Hoje meu padrão de vida é outro Hoje eu faço o que eu quero Hoje eu posso sorrir Posso comer Posso ir tranquilamente Mais do que excelência No atendimento A OralSim cuida de você Agende uma avaliação Um sentimento de amizade Eu me sinto Quando eu vou na OralSim Que eu sou amigo das pessoas Tenho amizades lá dentro Na OralSim Eu confio Eu indico OralSim Sua referência em implantes dentários Oi gente Estou aqui na OralSim E claro Comigo está a doutora Franciele Para falar um pouco mais Sobre implantodontia Isso mesmo Você que deseja Realizar o seu implante Agora chegou a hora Chegou a sua vez De cada vez mais Estar com esse sorriso Maravilhoso Afinal de contas A OralSim Está sempre facilitando As coisas para você Não é isso Doutora Franciele? Oi Ju É isso mesmo A OralSim de Cascavel Ela tem se preocupado Muito com os pacientes Tanto quanto A gente Sempre que Depois do paciente Finalizado Ju A gente busca Fazer uma consulta De alta Para poder saber Realmente O que esse paciente Está vivendo Pós OralSim Pós ter feito Uma reabilitação oral Então assim A gente está Muito satisfeito Os pacientes Às vezes Eles vêm Em busca muito Da estética Hoje em dia As pessoas Buscam muito Estética E depois De realizada Essa consulta De alta A gente vê A importância Que eles acabam Dando Para a função Que os dentes Fixos Causam nesse paciente Então assim É muito satisfatório Nós estamos Muito felizes Então assim Eu deixo um recado Para você Futuro paciente Que tem interesse Em se livrar Dessa prótese móvel E tem vontade De ter novamente Aqueles seus dentes Fixos Nós da OralSim Estamos de porta Aberta Para poder receber você Para tirar suas dúvidas Para realizar uma avaliação Ju Sabe Tirar uma radiografia A gente poder conversar Bater um papo legal E deixar o paciente Mais por dentro Do caso dele Porque tem paciente Que chega Ai, mas a minha vizinha Fez assim A minha irmã E não é Cada caso É um caso Então assim A gente leva os casos Muito tipo Humanizado Bem cada um com o seu A gente estuda Somos uma equipe grande De profissionais Todos especializados Então a gente Pega o tratamento Do paciente Planeja E para depois Está tendo novamente Uma outra conversa Com esse paciente Então é bem legal E o resultado É muito satisfatório Doutora Falando em Quesito Qualidade OralSim Trabalha com os melhores Tudo que há de atual No mercado OralSim Trabalha Afinal de contas OralSim Veio para ficar E não é como Essas clínicas Que vem Ficam um tempo Abertas E depois fecham Suas portas E deixam seus pacientes Na mão É isso mesmo Ju A OralSim Ela veio para ficar Nós temos um nome Azelar Nós temos mais de 80 franquias No Brasil Então assim O que é combinado Quando nós sentamos Com o paciente Conversamos Temos contrato É tudo que é conversado É cumprido Porque é como você disse A gente veio Para ficar Não é nada temporário Então É tudo muito certo É tudo muito conversado Com o paciente Então assim Qualidade 100% Eu assino embaixo Sabe Então E aquilo que eu te falei Sobre a consulta de alta Vem deixado a gente Muito feliz Pela satisfação Que esses pacientes Vem trazendo E através deles A gente tem a melhor indicação Que é a indicação De paciente Para paciente Quanto a qualidade Eu posso garantir Afinal de contas Eu realizei Um implante dentário E estou aguardando Claro A finalização Que eu tenho certeza Que vai ser o maior sucesso Ju Foi uma satisfação Tê-la como nossa paciente E eu tenho certeza Tanto essa confiança Que você depositou em nós Vai valer a pena Como um implante dentário Pode mudar a sua vida Realmente eu sofri E eu passava dificuldades Hoje não Hoje meu padrão de vida é outro Hoje eu faço o que eu quero Hoje eu posso sorrir Posso comer Tranquilamente Mais do que excelência No atendimento A OralSim cuida de você Agende uma avaliação Um sentimento de amizade Eu me sinto Quando eu vou na OralSim Que eu sou amigo das pessoas Tenho amizades lá dentro Na OralSim Eu confio Eu indico OralSim Sua referência Em implantes dentários Nós sabemos o quanto é difícil Por isso Assumimos um compromisso Em realizar o seu implante dentário Essa é a nossa missão A OralSim preparou um formato de atendimento muito especial Ligue 3099-2200 E aproveite essa grande oportunidade Um grande abraço E eu espero por você OralSim OralSim Nosso carinho constrói sorrisos OralSim 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 Produtos para a organização Desperte suas emoções com Mazote Clássico, moderno, casual, contemporâneo A Mazote tem o que você deseja para deixar sua casa ainda mais bonita Mazote, objeto de estima Casa das Banheiras Especializada em banheiras de hidromassagem, spas e ofuros São mais de 300 modelos e tamanhos a sua escolha Venha e visite nosso showroom São diversos modelos direto da fábrica para você Vendas, instalação e assistência técnica Casa das Banheiras Avenida Carlos Gomes, 3420 Cascavel Marmoraria Sonda Excelência em satisfação Desde 1987 trabalhando com corte e polimento em mármores e granitos A The Angeles Mega Store está pronta para deixar sua casa 20 vezes mais bonita Venha conhecer os novos espaços temáticos, novo showroom e nossa nova decoração Aproveite o Mega Tudo 20 ou 20 Você escolhe desconto de 20% à vista ou 20 pagamentos no preço da etiqueta Móveis, colchões, estofados, poltronas clássicas ou modernas Decorações, tapetes, banquetas, toalhas de banho e jogos de lençóis e muito mais The Angeles Mega Store Abra sua casa para a felicidade Cascavel Programa Sua Casa e Você Oferecimento Pizzaria Babo Giovanni 100 anos de tradição e qualidade no Brasil Servindo você e sua família também em Cascavel Rua Mato Grosso, número 1862, no centro Bife à parmediana Nhoque da sorte, todo dia 29 E aquela delícia de pizza Babo Giovanni Ligue e faça seu pedido em nosso delivery 45 3035 1545 O seu dia pode ser diferente hoje Você já se perguntou como um simples obrigado Junto de um abraço podem fazer toda a diferença Boas ações mudam o dia e até a vida de uma pessoa Pratique